Convido todos os vaqueiros dessa nossa região Amigos da Cavalgada, vem na organização 10 de novembro eu declaro festa de aniversário Porto Rico, Maranhão Começa com o café feito na zona rural A vaqueira ama fazendo sua base matinal Com aro pelo horizonte, gente boa vem de monte Para esse festival Amazônia e cavaleiros, vindo de todo setor Santa Maria e engenho, se uma uma com amor Vem trazendo a comitiva, mirinzal nos incentiva Vem mostrando seu valor Passando pelo rabeca, turma vem do biseiro Tomando uma gelada pra vibrar o tempo inteiro Tem mulher, homem e menino Todos cantam nosso hino Alegria é ser vaqueiro E chegando no Caetano Com a turma e companhia Já tem gente esperando Pra essa festa sadia Corurupu e cedral Guimarães também central Cavalgando com alegria Saindo do Rio Grande Saindo do Rio Grande A chegar em Porto Rico Com alegria no rosto Pra todo mundo eu dedico É nossa reta final Agradeço o pessoal Essa busca que eu publico Cavaleiros participantes Além da própria cidade Porto Rico, Maranhão E toda a sociedade A turma está convidada Pra comer da beijoada Até matar a vontade Alô pessoal da cidade Porto Rico, Maranhão Vamos a grande cavalgada Bem organizada Para manter a tradição Agradece a todos Que compareceram Os promovendo da festa Aquele abraço